Já foi marcada a data para o início da nova época desportiva na Ilha do Sal. A Associação Regional de Futebol da Ilha aponta o dia 27 de novembro para o início do torneio sénior de abertura que antecede o campeonato regional que acontece em janeiro de 2022. A Associação Regional de Futebol do Sal encara com otimismo e grande expectativa a retoma das atividades desportivas abertas ao público. Conforme o presidente da Associação de Futebol do Sal, Albino Lopes, há muito que os jovens estavam à espera ansiosos para a retoma das atividades desportivas e para poderem fazer aquilo que mais gostam, que é jogar futebol, treinar e competir. A jovem estuda ansioso com a ideia na retoma da atividade desportiva, já que a resolução governada não fica tudo esperançoso e agora é preparar fisicamente, porque o pessoal, em termos de físico, tem muito debilitado, que também retoma competições a sério. E nós atletas que têm inscritos, é só atletas com vacina, porque eles têm, no nosso programa FIFA Connect, tem que ter vacina para não poder sair top. Equipas para reiniciar treinos também têm que estar inscritos para não poder controlar a mão, eles têm vacina. Portanto, os atletas têm que estar para parote, que ele também cair na cada vacina, ou de que ir para a vacina para poder competir. De acordo com as novas diretivas, a partir de agora é permitida a presença do público nos recintos desportivos, sem o uso obrigatório de máscaras. Mas terão de obedecer a certos requisitos de acesso, como por exemplo o certificado de vacinação completa. Público é, digamos, eu tempero qualquer competição. É competição sem público, que tem grande significado. É com o público, só que o público tem que ter certificado de vacina, e não está parto de fazer controle, como é habitual, de álcool gel, e não é necessário a máscara, de acordo com a resolução. Portanto, nota pela população em geral, que acho que ainda quer fazer segunda dose, para fazer segunda dose e para ter certificado de vacina, para nunca ter dificuldades no acesso a estados de futebol. A direcção da Associação Regional de Futebol do Sal esteve reunida este sábado para abordar temas como a eleição na Federação Cabo Verdeana de Futebol, a decisão sobre a última época desportiva que não chegou ao fim e a planificação da nova época que vai iniciar e também para anunciar a data da retoma oficial das atividades desportivas na Ilha do Sal. Nós previsamos na sala para a retoma da atividade desportiva 27 de novembro com o início do torneio de abertura sénior. 27 de novembro é a data marcada para o início do torneio sénior de abertura, um torneio de preparação que antecede o campeonato regional que acontece em janeiro de 2022.